Música Eu não quero se amar Eu era Um homem triste demais Não tinha alguém Eu não quero se amar Ora, amarelo Vejo o que aconteceu Surgiu em minha vida Uma cegua de medo Ficamos juntos Resolvemos casar E temos filhos Para nos alegrar Ficamos juntos Resolvemos casar E temos filhos Para nos alegrar Naquele lugar De repente Meu bem me abraçou Diz que estou partindo Para o Salvador De repente Meu bem me abraçou Diz que estou partindo Para o Salvador Vai Meu amor Vai Vai Para o Salvador Vai Meu amor Vai Para o Salvador Bebem Bebem Nós vamos se encontrar Vamos ficar juntinho Naquele santo lugar Bebem Nós vamos se encontrar Vamos ficar juntinho Naquele santo lugar Vai Vai Meu amor Vai Para o Salvador Búrgan Já ligado O mundo Carterado Você Não vai Você Que Fica Parado Opa José Pereira Agora Você Veio aí Com uma música Que na outra mulher ganheira Eu falei Que é isso Agora não é uma música Mais decente Dita A música Tá vendo O Lucas Me perdoe Eu dou valor Para esse homem Porque aí É uma nação Ele chorou Ele se emocionou Se entregou O amor Do homem A gente Amar O valor É uma coisa importante E quando o homem Pede uma mulher Que ama Ele sofre E uma coisa A mulher Põe de pé O que aconteceu Com você Olha Isso foi uma história Com um amigo Ah Sempre no amigo Sempre no amigo E se no amigo Não quero descarregar Nesse lugar Muitas vezes Eu saí Com um barinho Com o valor Você é vivo Não sou casado Tem casado Tem família Mas Eu fui em determinado lugar E aí Vendo aquela cena O governo Mas você é de solto E assim Então você é novo E você é novo Aí É Boa Legal Agora O meu propósito É isso Que é isso É assim Você prega É Prega sim Que nós Você montou Aqui Eu falei É assim Tá É Eu estou muito alegre Estar aqui Prazer A sua companheira Pra estar aqui E sabendo Que quando a gente Vem lá Para o CD A gente quer Evolgar Nos trabalhos Não está sendo difícil Deus abrir Essa porta E vai estar aqui Exatamente Não está sendo difícil Você já passou Toda a mão Vai dar uma música Eu já sou fã Né Eu sou Eu já 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 sou E hoje ele veio Mais elegante Melhorando Aí Cada dia Mostrando um trabalho Diferente Parabéns Obrigado Você é bom Evangelho Nossa Eu sou Eu já sou Gostou da música Não só gostei Não só gostei Eu adorei Vou falar uma coisa Pra você Quando tem Deus Na vida Deus está em qualquer lugar No meio da gente E você cantou Eu gostei Sua música Pronto Boa atenção Opa Boa atenção As meninas Parabéns Que Deus abençoe Cada um Cada um Isso também É uma música Que Deus abençoe Telefone aí Para contrato Para contato Operadora 11 992 17 40 75 Isso aí Ele vai em contato E a gente está aí A balança Essa é a emoção Que você está sentindo Porque que é Pela música Repetou alguma coisa Do passado Repetou bem Né Lucas Muitas coisas acontecem Então A gente Nessa Nessa terra Nós temos Passamos Passamos de momento Através Tanta coisa Mas aquilo que Se Deus É o nome Você será Jornal Isso é a nossa Turma Isso aí Vai ficar A força Para nós E Deus abençoe Esse trabalho E eu sei Que muitos homens Ou mulheres Que estão agora Assistindo esse programa Não sei que perdeu alguém Tem pessoas Tem pessoas que muitas vezes Quando a mulher Quando perdeu um marido Ou a mulher é tão forte Que ela quer tirar Sua própria vida Não é sério É o mesmo homem Mas sabendo que Deus é quem coloca O amor no coração Do homem e da mulher E que Deus abençoe a todos Com o valor mesmo Com o mesmo amigo Que Deus abençoe a todos Mais uma vez Obrigado Obrigado